Música Meio cara de carrão, tira onda com a minha cara Só porque tenho carrão, as gatinhas vão atrás Eu não tenho um carro, mas não sou nenhum otário Tenho uma bike massa, vou pra festa pra curtir Querem minha gada, mas ela me considera Eu não tenho um carro, só tenho uma bicicleta Não existe homem feio, nem existe homem bonito Existe o cara liso, existe o cara liso 1, 2, 3, 4 Tudo que eu queria era pra sempre te amar, mas tu não cresce Só sabe reclamar Tudo que eu queria era pra sempre te amar, mas tu não cresce Só sabe reclamar Me perdeu, não quero mais chiveto Não passa de um liso, eu não quero mais você Me perdeu, não quero mais chiveto Não passa de um liso, eu não quero mais você Manda fritação, esquenta, esquenta Tenho cara de carrão, tira onda com a minha cara Só porque tenho carrão, as gatinhas vão atrás Eu não tenho um carro, mas não sou nenhum otário Tenho uma bike massa, vou pra festa pra curtir Querem minha gata, mas ela me considera Eu não tenho um carro, só tenho uma bicicleta Não existe homem feio, nem existe homem bonito Existe o cara liso, existe o cara liso Um, dois, três, quatro Tudo que eu queria era pra sempre te amar, mas tu não cresce Só sabe reclamar Tudo que eu queria era pra sempre te amar, mas tu não cresce Só sabe reclamar Me perdeu, não quero mais chiveto Não passa de um liso, eu não quero mais você Me perdeu, não quero mais chiveto Não passa de um liso, eu não quero mais você Me perdeu, não quero mais chiveto Não passa de um liso, eu não quero mais você Me perdeu, não quero mais te ver Tu não passa de um liso, eu não quero mais você